O Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais O Brasil novo, o Brasil do povo, que o Lula começou Vai seguir com a Dilma, com a nossa força, com o nosso amor Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz Ajudou a Lula a fazer pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou